Vem cá, espera! Me solta, eu já falei pra você me deixar em paz! Que inferno! Mas que merda é essa? Você tá ficando doido em beijar esse gari? Ele é meu novo namorado. Escuta aqui, se você não for minha, você não vai ficar com mais ninguém. Tá me ouvindo? Me solta, chega! Eu já tomei uma decisão. Eu quero divórcio, porque você é um infiel. Eu prefiro morrer do que te ver com outra pessoa. Eu já tomei uma decisão.